Limpa vidros caseiro e barato bem simples, quer aprender? Então fique até o final do vídeo para você conferir o passo a passo dessa receitinha caseira. Oi, sou eu, Francisco José, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você que está me assistindo a fazer uma misturinha caseira bem simples, barata e econômica de um limpa vidros que vai deixar os vidros da sua casa brilhando e limpos como novos, tá bom? E vai tirar todo tipo de mancha que você está vendo aí. E claro, vai ajudar ainda, sabe o que? A evitar aquelas manchas de gordura que geralmente ficam no vidro. Gostou dessa ideia? Então fica comigo até o final do vídeo. Mas antes eu convido você que não é inscrito ou inscrito ainda aqui no canal para não perder receitas e dicas como essa aqui em primeira mão. É simples, é só ser inscrito ou inscrito aqui no canal. Clique no botão inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho para não perder vídeos novos com dicas como este e siga o canal nas redes sociais, está tudo aqui na descrição desse vídeo porque por lá também sempre vai rolar um conteúdo exclusivo para você que acompanha, tá bom? Chega de enrolação, já ficou bem longo, vamos aprender o passo a passo para fazer essa receita simples de limpa vidro caseiro, econômico, que vai deixar os vidros brilhando. Vamos lá então! Mas antes vou te passar a lista de materiais necessários e todos os ingredientes só lembrando que faça essa receitinha e use por sua conta e risco e sempre, não se esqueça, utilize equipamentos de proteção como luvas, óculos, máscara e outros, tá bom? Você vai precisar de um borrifador desses aqui, spray, é bem fácil de encontrar tem lugar aí que você encontra por menos de R$10, tá? E você vai encontrar em casas que vendem produtos de limpeza, produtos também para pet e muito mais e floriculturas também, você encontra esse aqui, é muito baratinho, tá? Você vai precisar também de um ou outro potinho plástico, um balde, alguma coisa assim para você fazer mistura e deixa somente, gente, os itens que você usar tanto para fazer receitinha quanto para armazenar e aplicar, né? Deixa somente para isso, não retorna o uso aí em outras coisas, tá? Por exemplo, se você for usar isso aqui, não usa para depois nas suas plantas, tá? Deixa só para limpeza, para limpar vidros e por aí vai, tá bom? Deu para entender mais ou menos, vamos lá. Segunda coisa que você vai precisar também, você vai precisar de álcool. Ah, pode ser o qual álcool, tem que ser o qual, qual marca, qual modelo... Gente, álcool, aqui eu estou usando como exemplo o gel, mas pode também ser o álcool líquido como esse aqui, por exemplo, também pode ser, tá? Gente, só lembrando que as marcas que aparecerem aqui não estão patrocinando o vídeo, não é público, tá? Eu estou usando os que eu estou tendo como exemplo aqui. Então, você vai usar álcool também, vou te falar a quantidade daqui a pouco. E pode ser álcool em gel, pode ser álcool líquido sem gel, pode ser álcool 96, 70... O que você tiver na sua casa vai dar certo, tá bom? Eu vou te passar a quantidade daqui a pouco. Outro ingrediente também que a gente vai precisar é detergente. Qual detergente? Aqui eu prefiro o de coco, você vai usar o que você tem na sua casa, até porque a intenção do vídeo é ensinar uma receita de limpar vidros bem simples, barato e caseiro. Então, usa o que você tem na sua casa. Eu estou usando esse aqui, também não é público, não recebi nada de nenhuma marca, né? Se quiser patrocinar, estamos aí, mas não recebi de nenhuma marca para divulgar. Então, pode ser o de coco, de maçã, o que você tiver na sua casa. Eu prefiro o de coco porque ele limpa mais, eu já falei aqui nos vídeos, eu acho. Parece que ele limpa até melhor, né? Mas pode ser aquele marine, pode ser o que você tiver, o neutro também é bom para vidros. Use o que você tiver, daqui a pouco eu passo a quantidade também, tá bom? Você vai precisar também de água. Água comum da torneira, temperatura ambiente, a que você tem acesso aí, tá? Não tem mistério nenhum. E eu vou te passar a quantidade. Mas antes de falar a quantidade de todos esses produtos, novamente convido você que não é inscrito, é inscrito, clica no botão inscreva-se, ativa o sininho e seguir o perfil nas redes sociais, está tudo aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá, você vai precisar também de uma colher de sopa, tá? Eu esqueci, né? Para fazer essa mistura aí. Você vai precisar de aproximadamente 200 ml de água, 200 ml de água, vai anotando aí. Uma colher de sopa de detergente, tá? Uma colher de sopa de detergente. Vai precisar também de uma colher e meia de sopa de álcool, tá? Então aí, 200 ml de água, uma colher de sopa de detergente e uma colher e meia de álcool. Qualquer álcool. Se for o álcool em gel, pode ser duas colheres de sopa porque ele tem o gel. Então ele tem ali a medida. Mas se for o álcool tipo esse aqui que não é gel, aí pode ser uma colher e meia mesmo. Vai misturar isso tudo nesse potinho. Mistura bem até você ver que todos os ingredientes se diluíram por completo. Depois disso, você com o auxílio de um funil, por exemplo, ou se você tiver muita habilidade, e eu no caso não tenho, que acabo, né? Sem o funil, acabo derramando tudo de fora do potinho. Você vai passar para o spray, para o borrifador que você tem, tá? Quanto tempo que vai durar isso? Você vai usar aí por mais ou menos uma semana e meia, tá? Mas eu acredito que a receita vai dar para mais ou menos uma limpeza básica aí no vídeo. Então acredito, acredito eu que não vai durar muito. A garrafa caiu ali. Então, coloque nesse borrifador e vá usando. Se necessário, faz mais mistura, tá? Ah, mas não vai render muito. Se você quiser, você pode senar mais um pouquinho de água. Mas 200ml de água dá para você limpar bastante aí. Agora que está o segredo, você vai usar uma flanela ou um tecido de algodão, pode também ser uma malha, daquelas malhas de camisa, né? Pega uma camiseta velha que você não estiver usando, e vai antes tirar, passar no vidro. Se tiver algum tipo de poeira, remove com espanador, alguma coisa assim que não vai agredir o vidro, espalhar ainda mais sujeira e a poeira grossa que vai riscar o vidro. Fez essa limpeza seco? Depois você vai aplicar no tecido, se você puder, no tecido, e vai espalhar nos vidros, tá? Vou mostrar aqui um exemplo. Vou usar, exemplo, esse vidro aqui, dá para ver que está um pouquinho manchado. E vou usar essa malha, que é um pedaço, um tecido de malha, né? Uma tira que está aqui. Na verdade, vou usar duas, tá? Esqueci de falar. Uma seca e outra para pós-limpeza. Vamos lá. Primeira coisa, vou passar aqui para tirar algum resíduo, né? Eu sei que não tem nada, igual eu falei, poeira seca que pode riscar o vidro. Fiz isso. Tentei tirar tudo que estava aqui. Ali, essas manchas aqui, é mancha que está do lado de fora. Mas vai fazer a mesma coisa do lado de fora. Fiz isso, ó. Passei no vidro. Agora, com a misturinha, né? Está aqui. Tem pouca porque eu já gastei bastante. Ó, você vai aplicar. Você pode aplicar no vidro? Pode, igual eu falei. Não vai ser tão econômico. Deixa agir por mais ou menos de 30 a 2 minutos, tá? De 30 segundos a 2 minutos. Aí, você vem espalhando. Você pode fazer daquele jeito que eu falei, que é o mais indicado. Que você vai jogar aqui no tecido, vai borrifar no tecido e vai passar. Vou te mostrar daqui a pouco. Mas agora, eu vou mostrar assim. E, ó. Olha lá. Vou espalhar. Já dá pra ver que limpou bem. Espalhei. A mistura ainda vai estar no vidro. Tá? O segredo está aqui. Porque eu estou só espalhando. Tá? Ó, mas já dá pra ver que já limpou muito. Tá? Agora, com outro tecido, o que eu vou fazer? Eu vou, outro tecido. Vou vir tirando o excesso dessa mistura. Olha lá. Já está um reflexo maior. Se você voltar ao vídeo, você vai ver a diferença do antes para depois. Já virou tipo um mini espelho. Agora, eu vou fazer do outro modo. Olha só como que está esse outro vidro que está mais embaixo, tá? Deixei propositalmente pra você aí, né? Que gosta de comentar. Deixei propositalmente. Vou borrifar agora a mistura nesse tecido aqui. Dá pra ver que não tem nada, né? Agora, eu já volto. Ó, vou borrifar, né? A nossa misturinha que eu acabei de ensinar a você no tecido. Agora, vou, né? Com o tecido aqui, umedecido, vou espalhar assim. Olha só. Vai agir do mesmo jeito. Só lembrando que essas manchas que não estão saindo, é do lado de fora. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Tá vendo? Então, apliquei a mistura. Deixo agir. Igual eu falei, de 30 segundos a um minuto ou mais. Agora, eu vou mostrar do lado de fora. Pera aí, deixa eu abrir a porta aqui. E ó, eu vou passar do lado de cá. Tá vendo? Dá pra ver também que tá saindo, tá? E o processo aqui, o procedimento é o mesmo. O que você vai fazer? Você vai fazer isso, vai deixar secar e vai passar o outro tecido seco. Já volto. Novamente, com o tecido seco, passo lá na parte de fora. Ó, tá vendo? E passo também na parte de dentro. Claro, alternando o lado, pra que ele não traga sujeira do outro lado pra cá. E olha só o resultado que já deu. Aqui tem algumas manchas de adesivo, mas eu já ensinei vídeo de tirar cola de adesivo. Tá aqui no canal, dá uma olhada aí. Mas olha só a diferença que tava antes, tá bom? E aí, gostou dessa dica que eu dei? Esse limpa-vidro simples, fácil, rápido e barato. Caseiro que você faz aí. Com menos, muito menos. Nossa, não tem nem comparação. Menos de, sei lá, 8 reais você vai se limpar vidro. Não, muito menos, que rende bastante, tá? E você pode aí, fazer a limpeza dos vidros da sua casa. De forma simples, fácil, prática e bem rápida, tá bom? Gostou? Compartilha. Deixa o joinha nesse vídeo, porque ajuda bastante. E manda pra toda a sua família e seus amigos nas redes sociais, porque sem dúvidas eles também vão adorar, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Fiquemos todos com Deus até o próximo vídeo. Se Deus quiser, abraços e tchau. Tchau. Tchau.